Vou mostrar aqui como que se monta o LNBF na bengala, a altura que deve ficar aqui no disco escalar da antena parabólica. Aqui na altura deve passar 1,5 cm. 1,5 cm para ficar nessa posição. Colocou na posição correta, é só apertar o parafuso que tem na lateral aqui e vai ficar assim. A posição aqui vai depender muito do satélite que você vai apontar. Apesar que depois de montado, você vai girando lá embaixo e vai fazendo o ajuste. Dessa forma assim. Ou você pode fazer o ajuste direto no LNBF também. No caso da tripé. No caso de bengala, faz o ajuste aqui.